Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou conversar com vocês sobre The Boys. A terceira temporada tá chegando agora no Prime Video com os primeiros três episódios e a gente vai conversar sobre eles sem spoilers aqui pra fazer as primeiras impressões do que eu tô achando nessa nova temporada. O primeiro episódio, eu acho que ele começa um pouco devagar demais, porque passou tipo um ano desde o final da segunda temporada pro começo dessa. Então eles estão começando a apresentar como que tá a situação de cada personagem, né? Então a gente vê o Hewie trabalhando com a Victoria Newman, a gente vê a Starlight no set ali, como tá a relação dela com o Homelander, a gente vê como tá a relação de todos os set ali, né, os que sobraram no caso. A própria relação do Hewie com a Starlight, como que tá o namoro deles, aí a gente vê como que tá o Butcher, como que tá o M&M, a Químico, o French, né? Então a gente vai ali vendo como que estão esses personagens, o que eles estão fazendo, dá uma rápida passada por cima, assim, do que eles fizeram nesse último ano e tal. Então o primeiro episódio vai indo bem devagarzinho, mas a primeira cena desse episódio, assim, a cena de abertura da série trouxe o melhor quêmio, né, a melhor participação especial e inesperada que eu poderia imaginar pra The Boys. Eu simplesmente fiquei de queixo caído quando eu vi ali aquela loira maravilhosa. Isso é tudo que eu vou falar sobre, senão eu começo a entrar em spoilers, e essa não é a ideia desse vídeo. Mas é que realmente eu fiquei muito chocada. Logo, a primeira cena você já fica, tipo, uou, 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 o que que tá acontecendo aqui? Muito bom. Então esse primeiro episódio é realmente mais introdutório, né, pra reintroduzir onde tá cada personagem aí no mundo de The Boys. E aí sim as coisas começam a caminhar mais intensamente, mais num ritmo The Boys a partir do segundo, e no terceiro episódio a gente já tá lá, bem lá. Claro, continuamos com muito sangue, muitas tripas, muito cérebro, muita luta. Eu acho, inclusive, que nessa temporada eles estão sendo um pouco mais gore que o normal, sabia? Um pouco mais explícitos também, assim. Tem umas cenas que realmente... Uau! Tem uma cena no terceiro episódio, já fica que eu aviso, inclusive, que quase me fez vomitar. Eu terminei o episódio, não é a cena final, é uma cena, tipo, ali no meio do episódio, mas eu terminei o episódio ainda enjoada, com vontade de vomitar de verdade. The Boys nunca tinha feito isso comigo, então... Eu diria que eles se superaram. Tipo, eles tão mostrando mais... Quando explode um corpo, eles focam mais no sangue, na tripa, no corpo todo aberto e estourado, assim. Então, eu senti que nessa temporada tá um pouquinho a mais do que tava antes. Vocês, depois que assistirem, me contem aqui o que acharam. E, de verdade, cuidado aí com essa cena do terceiro episódio, porque, só de lembrar, o estômago dá um nó de novo, dá vontade de vomitar. Dos novos personagens, vocês sabem que a gente tem muito personagem novo aí, principalmente a grande estrela da temporada, né, que tá todo mundo super aguardando, o Soldier Boy. Não dá muito pra falar o que eu tô achando dos novos personagens, assim, no geral, de todos. Porque eles ainda não apareceram muito, eles ainda não foram muito explorados. Então, eu tô olhando, assim, meio de longe ainda, esperando pra ver qual vai ser deles. Bom, e como os três primeiros episódios saem de uma vez, né, a última cena do terceiro episódio, então, vai ser uma semana até a gente conseguir superar esse momento. É realmente um momento, tipo, de cair o queixo, assim, eu fiquei chocadíssima. E também já começamos a ter revelações importantes por aqui. Vocês lembram da Vitória Newman, né? Newman, 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 é. Que a gente descobre no final da segunda temporada que é ela que tava explodindo as cabeças ao longo da temporada, né. Bom, a gente tem mais uma grande revelação sobre ela nessa temporada também, que já bota mais uma pulguinha atrás da orelha de quem é essa mulher. Qual é a dela nesse plot todo, sabe? Então, eu tô gostando bastante desse começo de The Boys. Eu acho que essa terceira temporada promete bastante. Inclusive, o sexto episódio é um episódio que tá todo mundo aguardando, desde que foi anunciado, que vai ter o Hiro Garsme. Hiro Garsme. Foi isso. E, bom, boa sorte pra todo mundo quando a gente for assistir esse episódio, né. Aqui no canal eu acho, eu não tenho certeza ainda, então me segue nas redes sociais, porque eu vou avisar lá. Por enquanto, a ideia é fazer um vídeo só quando a temporada acabar. Mas pode ser que no meio do caminho eu decida fazer vídeo semanal de The Boys. Então, me segue nas redes sociais, fica de olho, que se eu achar que vale a pena fazer vídeo de cada episódio conforme for saindo, eu vou fazer. Então, me segue lá nas redes sociais. E, claro, se inscreve aqui no canal, que assim você sempre fica por dentro de tudo. E ativa o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Então, eu tô gostando desse começo da temporada. Eu acho que tá trazendo coisa nova, ao mesmo tempo que a gente tá voltando pra um lugar antigo, né. Então, como eu falei, os personagens começam num lugar diferente do que terminou a segunda temporada. Mas, basicamente, na sequência, eles já voltam pro lugar que eles estavam na segunda temporada, vocês vão entender quando vocês assistirem. E pra fazer a trama andar, né. Porque a ideia aqui continua sendo acabar com os sups. Seja fazendo o jeito certo, seja fazendo o jeito do Butcher. Então, a gente ainda vai ter muita coisa pra ver nessa temporada. Muito sangue, muitas tripas, muita coisa nojenta. E... Muita coisa explícita. Então, sangue, palavrão, sexo, pessoas peladas, pessoas transando. Já falei sexo, né. É... Bom, muita coisa acontece em The Boy, vocês sabem, né. Mas é isso, se você já começou a assistir a série, porque os episódios já devem estar disponíveis quando esse vídeo sair, me conta aqui nos comentários o que você tá achando, o que você achou desse começo da temporada, o que você espera pros próximos episódios. Então, como eu disse, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Deixa seu like aqui, porque me ajuda muito. Compartilha esse vídeo. Um beijo e até a próxima.